Três caminhões atingiram na manhã desta sexta-feira fios de energia e internet, deixando usuários sem o serviço em Erechim. O primeiro acidente aconteceu na esquina da avenida 15 de novembro com a 7 de setembro, na região central da cidade, onde este caminhão arrancou fios de telefone. Um fato parecido aconteceu em outra rótula da mesma avenida. Já na avenida José Reinaldo Agnonesi, um caminhão que carregava uma colheitadeira atingiu fios de energia. Todos os locais foram isolados por equipes do departamento de trânsito, até outras empresas das concessionárias responsáveis fazerem a retirada dos cabos. Ninguém ficou ferido.